Boa especial e sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. Neste vídeo eu tenho dois dias de caça que eu gravei. O primeiro dia em que fomos nas saizões e eu continuo com o problema e no segundo dia continuo também com o mesmo problema. Fomos às paradizes, foi já noutra semana, fomos às paradizes e o meu problema persiste que é de a arma não estar a encarar bem, ou seja, a coronha já não está afinada à minha medida. Ela foi afinada quando eu tinha 17 anos, eu já tenho 21, as minhas medidas já alteraram-se por isso agora a arma não entra bem e eu não consigo acertar na caça por mais que eu tente, podia lá estar o dia todo e eu não ia acertar na caça porque eu atiro por instinto e se a arma não entrar à medida eu não consigo acertar na caça porque eu não estou habituado a apontar com o ponto de mira e ir à procura da caça. Por isso é que falhei aqueles tiros fáceis, bastante fáceis. Houve lá uma das, do primeiro clipe das paradizes, eu tinha a arma travada e pronto, foi esse o problema. A segundo lança paradiz, falhei o primeiro tiro, acertei-lhe de raspão com o segundo tiro, partilho uma asa e ela ainda assim conseguiu escapar porque tinha lá uma vedação, os cães não conseguiam passar para o outro lado, o meu pai não sei porquê também não lhe deu um tiro no chão para assegurar e pronto, perdemos a paradiz, ela encheu-se lá no meio do mato e é possível encontrá-la. E aí 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 Onde está? Onde está? Onde está? Como é que? Não. Não pode. 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 Atom Cobra, cobra Cobra aqui, cobra aqui Cobra aqui, cobra aqui Cobra, cobra, onde está, onde está? Olha aqui Atom Atom, onde está, onde está? Atom, Atom Atom, Atom Fica Ela está chumbada Fica 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 Lindo Fica Anda Onde está, onde está? Jairo Jairo, aqui Aqui Jairo Onde está Vai lá Atom Onde está, onde está? Onde está? Está ali Ele ali Adaptar-se Onde está Atom? Anda lá Vem lá Onde está? 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 Obrigado.